Com alguns cliques o contribuinte pode ter acesso ao site da Receita Federal Aí é só digitar as informações pessoais e o sistema criará automaticamente um número de CPF que o contribuinte deve imprimir e guardar Esse é um processo seguro porque ele retira os dados deles são registrados diretamente no site da Receita Federal do Brasil então não havendo risco de ser fraudado, não existe essa possibilidade No caso de inconsistência nos dados na inscrição online os usuários são orientados a irem a unidades de atendimento conveniadas com a Receita Federal como a Agência dos Correios, Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal onde o serviço custa R$ 5,70 De acordo com a Receita Federal, 500 mil pessoas se cadastram por mês no CPF Com o serviço que é gratuito, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana incluindo feriados, estima-se que 200 mil pessoas recorram ao cadastro pela internet